Assim como outros estados, a Paraíba ampliou as medidas de isolamento social. As restrições se estendem agora a todos os 223 municípios do estado, independente do registro da ocorrência do novo coronavírus. Esse decreto, como esperado, tem enfrentado as suas resistências pelos mesmos setores que vêm advogando contrariamente desde o princípio. Esses críticos recorrem sempre ao que temos ouvido repetidamente. A economia, os prejuízos, o desemprego. Alguns chegam a usar como argumento contrário ao isolamento que, apesar da quarentena, os casos e as mortes continuam crescendo. Quando, na verdade, a questão acontece pelo inverso. É preciso admitir uma realidade prática, fática e estatística. O relaxamento do isolamento já é quantificado e não é questão de coincidência. Ele vem exatamente no mesmo ritmo da crescente das mortes. Baixa-se o isolamento, as pessoas relaxam um pouco e os casos sobem. Ou seja, menos isolamento, mais casos, mais doenças, mais gente nos hospitais. Infelizmente, é preciso que nós admitamos. Mesmo doendo, mesmo sabendo do preço que todos estamos pagando, uns mais e outros menos. O isolamento não é uma questão de opção. É um imperativo. Aqui, na Paraíba e até nos Estados Unidos.